Para iniciar, gostava que lhe falasse um pouco como é que é o teu dia-a-dia? Trabalho, aula? Depende muito dos dias, porque acho que outra das coisas engraçadas desta profissão, por enquanto pode-se chamar uma profissão, depois há de se chamar uma pandemia, quando isto estiver pior, é que não há horários, quer dizer, depende do que estamos a fazer, varia bastante, quando estamos a gravar um programa de longa duração, geralmente temos uma rotina mais estabelecida, por exemplo, em janeiro eu gravei uma série chamada Viver é Fácil, que vai estrear só depois do verão na RTP, em que gravávamos todos os dias, das sete da manhã até às oito da noite, portanto eu entrava no estúdio antes do sol nascer e saía depois do sol se pôr, foi uma viagem muito intensa, mas de facto pode variar bastante, mas eu aproveito o tempo livre para fazer as coisas que eu gosto e que toda a gente gosta de fazer. O que é que fazes nos teus tempos livres? O que é que eu faço nos meus tempos livres? Eu tenho, eu ouço muita música, eu vejo muitos filmes, estou muito com os meus amigos, geralmente são assim combinações rápidas e na hora, quando vejo tempo, liga-me a ver o que eu sou a fazer e eu vou bater com eles, coisas normais que toda a gente faz, tenho uma Playstation 3, que às vezes me tira algumas horas de sono, mas acho que isso não é pecado nenhum. Em termos de trabalho, como é que está a correr? Mal, está a correr bem. Está a correr muito bem, tem sido uma evolução bastante positiva, eu acho, talvez até mais rápido aí, mas não um rápido negativo, um rápido positivo. Acho que em 3 anos, que é o tempo que vai fazer a minha curta carreira até agora, já fiz um bocadinho de tudo, já trabalhei com pessoas que eu até há pouco tempo só sonhava trabalhar ou só via pela televisão e, portanto, acho que o balanço é claramente positivo. Sendo que de tudo o que eu tenho feito, o que eu mais gosto é sem dúvida o Eurotweet. É de longe a coisa mais... eu estou apaixonado pelo Eurotweet. Eu, se pudesse, casava-me com o meu Erpaio, mas não posso, porque o meu Erpaio não tem personalidade gerida. Então, além do Eurotweet, também estás a gravar para as produções fictícias, não é? Sim, quer dizer, acabámos agora, a temporada, porque é o Alley da Bola, que é nos vídeos do SAP, é um site, um portal chamado cujo vende-se é vídeos.sapo.pt-alley-da-bola, onde há 3 comentadores, que é o Pedro Ribeiro pelo Benfica, o José Pina pelo Sporting e o Pedro Marcos Lopes pelo Benfica. E eu todas as semanas tenho lá um sketch, é onde imito alguém, um pouco imprevisível, ninguém estava à espera. Eu imito alguém lá, do mundo do futebol. Agora acabou a temporada futbolística, portanto, acabou também. Em princípio, voltaremos para o ano, já foi a nossa segunda temporada e foi um projeto que me ajudou a evoluir imenso, porque a Net é ainda um meio onde estamos muito à vontade, tem uma lógica muito experimentalista e, portanto, foi muito bom para eu experimentar personagens novas, para consolidar as antigas e para ir evoluindo e ganhando prática, que acho que a prática é a coisa mais importante. Achas que a tua melhor imitação é a do Bruno Nogueira ou é a tua preferida? Ou tens das duas? Não sei se é a melhor, mas é certamente a mais bonita, é o mais bonito. Apesar de ter nascido sem rabo, porque é uma coisa que ainda hoje não tenho em rabo, mas é o mais, é uma imitação espetacular, é uma coisa que quase é mel que goteja da boca e que faz testinhas nos ouvidos só de ouvido. Acho que é a minha melhor, sim, em todos os aspectos. Como é que tu a descobriste? Conseguis imitar tão bem o Bruno Nogueira? Eu não descobri que o consegui imitar bem, eu tive que me rolar para conseguir imitá-lo bem, que é realmente o que acontece com a maior parte das imitações que são boas. Porque é uma coisa que, ao contrário do que as vezes as pessoas podem pensar, exige muito treino e muita prática e às vezes exige até bastante tempo. Por exemplo, a imitação do Sócrates, que é uma das coisas que as pessoas também gostam bastante. Agora apanhei este registro incrível, o do Enxenhar José Sócrates, que tem esta forma de falar assim, com esta entuação e com esta boquinha, assim que sempre é espetacular. Mas isto levou-me mais de um ano até atingir. Eu comecei por fazer o Sócrates de outras maneiras e é uma coisa que me acontece tanto com o Sócrates como com outras imitações, e não só a mim, mas a outros imitadores também, que é oiço-me há dois anos, oiço vídeos meus há dois anos e acho que estão péssimos, comparados com agora. Portanto, as imitações, para além de ter de estar sempre a tentar treinar imitações novas, eu tenho que ir aperfeiçoando as outras, porque elas não são estancos, não ficam trancadas. Tem que se atualizar constantemente. E é porque as pessoas adquirem ticos novos, porque depois de serem imitadas uma vez, corrigem os ticos que tinham, então tem de arranjar novos e cabe-me a mim estar up to date. Como é que funciona este processo de imitação? Como é que tu constróis? Eu ia falar disso, por acaso agora, acerca do Brunger, mas esqueci. É uma coisa que tanto pode acontecer logo assim que eu ouço a pessoa a primeira vez, como pode demorar algum tempo até finalmente eu encontrar uma característica por onde pegar. O Bruno, eu já vi o Bruno nesse tempo na televisão, já fazia algumas imitações na altura, mas não fazia o Bruno. Nunca tinha sequer pensado em fazer o Bruno. E um dia, quando vejo a primeira Proma dos Contemporâneos, antes do programa sequer estrear isto, portanto há dois anos, eu vi a Proma e pensei, peraí, está aqui qualquer coisa, posso pegar aqui o gajo disso deste, desta maneira, o gajo que tem este bom, parece mais... E depois ficou, depois treinei dois meses e ficou. Foi o Bruno, por exemplo, que foram para aí dois meses, cerca de dois meses. E é assim, pode ser tanto imediatamente como pode demorar um bocadinho. Sinto que às vezes demora mais de dois meses.